A abertura oficial do terceiro encontro nacional sobre recursos repetitivos ocorreu no auditório do Conselho da Justiça Federal e contou com a presença dos ministros Moura Ribeiro, a Suzete Magalhães, Sérgio Cuquina, Humberto Martins e Paulo de Tarso Sanseverino, coordenador científico do encontro. O ministro Sanseverino explicou a atual situação do judiciário, que conta com 100 milhões de processos, 1 milhão de advogados, um aumento crescente da demanda processual e um contingenciamento de juízes e servidores. Nosso trabalho com os tribunais é um trabalho ligado à gestão dos recursos repetitivos. Ao mesmo tempo, vamos discutir também algumas mudanças que houve na adressibilidade do recurso especial no novo Código de Processo Civil, tentar uniformizar os procedimentos dos tribunais e também fazer uma troca de ideias com os tribunais. O encontro serve ainda para proporcionar diretrizes de instrumentos que vão permitir racionalizar o trabalho no poder judiciário. Nós vamos discutir a forma de esvaziar um número excessivo de processos, principalmente os processos de massa, que tramitam nos tribunais regionais, federais e estaduais. O Código de Processo Civil